Essa aqui são as carabinas que tá aqui pra fazer manutenção hoje, pro ano domingo, tá? Isso aqui é um Aurco 3, né? Carabina já mais avançada um pouco, um Aurco. Isso é de um cliente meu, testada e aprovada, carabina nova, ele mandou pra mim fazer alguns ajustes, ver como é que ela tá. Beleza? Hoje vai ser o dia pegado. Aí vai ter essa M22 aqui nova também, na caixa. Essa daqui é só pra mim baixar o regulador de pressão dela, somente, só isso mesmo. Beleza, galera? Vocês vão acompanhar o trabalho da gente aí, que é os estoques da roupa escamuflada, tá? Mas não falta. Elas estão assim porque eu tô fazendo uma reforma na loja, na minha casa, e por isso que ela tá aqui, no pé da parede assim, mas tá tudo chão limpinho, tudo organizadinho, P10 ali, bomba, estativa, cilindro, mercadoria pra enviar pra cliente. E vamos começar o trabalho, galera. Vamos começar o trabalho. O passo é folgar os dois parafusos pra tirada da coronha, tá? O regulador que tá aproximadamente 130 pra 140, tá? Se já vocês venham bem aí, o primeiro passo é folgar os dois parafusos tirados da coronha. Tá tirada da coronha, tá? O que aumentou da nova foi só isso aqui, ó. Pra câmera, ó. Pra poder colocar isso no manômetro. Aqui esvazia ela. Você roda, esvaziou e folga. É rosqueável. Olha só, ó. Ó. Galera, esvaziei ela. Foguei os dois parafusos aqui, ó. Foguei e tirei, quer dizer, na verdade. Porque eles são o centralizador do câmbio, né? Ó. Tô tirando eles daqui. Primeiro passo. Tá vendo? Muita sujeira aqui de barba de chumbo. Coisa de chumbo aqui. Uma carabina nova. Provavelmente o orinho que ficou aqui dentro, tá? Eu vou tirar ela por completo aqui. Já com a braçadeira. Eu vou usar meu pé aqui porque eu tô segurando pra... Ó. Falei completa com a braçadeira. Depois vou dar uma verificada nesse cano. Agora eu vou... Colocar o celular em pausa. É só rodar, galera. É só folgar isso aqui, ó. Galera, eu tirei aqui pra mostrar pra vocês qual a diferença de uma M22 nova pra uma M22 tradicional. Olha aqui, ó. O que acrescentou na... Nela aqui, ó. Pré-câmera. Só. Tá? A outra pré-câmera dela vinha aqui assim aproximadamente. Aí aumentaram esse fluxo pra poder colocar o manômetro. Tá? O regulador dela aqui, ó. Vou facear mais ele. Tá? E... Olha. Olha só. Vai no cilindro. Tá? Ó. Foi só isso. O regulador, tô vendo, tá tudo perfeito. Tem uma carabina nova. Eu nem vou abrir regulador nem nada. Tá nova. Tô vendo o filtrozinho ali perfeito. Aqui é só pra alteração de potência mesmo. E mais nada. Carabina tá zero. Eu vou... Eu vou só encher ela agora. Encher ela agora. Pra ver como é que ela ficou. Tá? Amontei, já baixei lá o que eu podia baixar. E vou... Encher e ver como é que ela ficou agora. Tá, galera? Olha aí, galera. Tá vendo? 120 bar. Ó. Deixa eu ver se o celular ficou melhor. Quase sim. 120. Um detalhezinho de nada. Isso aí é 120. 120. Isso aí é branca besta. Beleza? É jogo rápido. É jogo rápido. A M22 já tá prontinha. Tá? Já montei. Já deixei o regulador dela estável. Como o cliente queria. Tá? Isso aí. Agora vamos partir pra Urco. Isso aí foi só uma revisãozinha básica da M22. Só pra questão regular de potência. Só. Baixar de 140 pra ficar de 120. Valeu? Vamos pra Urco. Primeira coisa que eu vou fazer nessa Urca aqui. Em mais também escura. É tirar essa luneta, né? Tirar essa luneta fora pra nós começar a esvaziar. Peça por peça. É isso, galera. Vamos tirar essa luneta primeiro dela. Essas Urca aqui, elas são feitas com válvulas. Eles fazem a válvula Z, né? Compra essas válvulas chinesas, né? Se deu esse parafusinho aqui, é de folgar o cano. Vou folgar. Vou tirar ele fora. Já estou vendo que é um cano aí feito, né? Um cano Z. Na verdade, a Urca é só isso aqui, né? O resto eles fazem. Colocam garrafa, regulador, válvulas Z. E o cano, né? Você formou uma PCP. Está aqui, galera. O cano customizado. Tá? Feito, né? Compra. Faz essa válvula e compra a reguladorinha. A válvula Z. E compra esse reguladorzinho, né? Esse dá o conjunto de válvulas Z e o cilindro. E pressão de bate trabalha, né? No cilindro. Vamos ver, vamos ver. Vamos catucar ela aqui. Não sei se dá para vocês verem lá dentro. Olha só como é que está. É mais ou menos foca bem. Mas só por isso aqui dá para você ver, ó. Ó. Está vendo? Esses detalhes que faz a carabina, né? Perder um pouco de aderência delas. Olha só na disparadura, né? Que fica lá dentro. Como é que está? É, galera. Ah, pessoal, achei que a carabina é só você. Olha só. Essa peça é uma feita, é. Ela. É um peso enorme. Entendeu? Muito pesado. É ferro puro. É para ser alumínio. Galera, o que eu achei interessante é que esse transfer, ele não tem o-ring, cara. Ó. Ele é sem o-ring. Aí eu não sei que é a primeira vez que eu faço uma transição com essa carabina. Não sei se... Ó. Aí eu não sei se isso é real, se é assim mesmo, sem a o-ring ou não. Eu vou procurar aqui um amigo meu que ele entenda melhor do que eu. Ela é muito simples. Qualquer pessoa mexe. Só que tem coisas que eu não entendo. Entendeu? Pelo fato de não ter a o-ring aqui desse transfer. Meus amigos, bora ver se eu entendi. Tá? A mola. Olha só. Ela não tem regulagem. Pelo que eu vi aqui, não tem regulagem de martelo. Eu desmontei agora. Conjunto de gatilho. Vai diretamente aqui. Tá? É a disparadora. Desmanchei para ver ela como é que ela estava. Martelo. Porque esse martelo é um embolo muito grande. O certo é diminuir esse martelo. Diminuir ele 100%. Ela dá tanta porrada que a vaga tem pouca autonomia. Por quê? Porque a porrada que ela dá é demais para o regulador. Bate com a pressão que é destruimento de ar. Entendeu? Isso é totalmente errado. Esse martelo aqui. É um pedaço de ferro, como se diz. O que é a gente dessa carabina são as peças dela que são muito mal acabadas. Entendeu? Muito mal acabadas. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Muito mal acabadas as peças dessa carabina. Desparadora. Desparadora. Olha como é que ela é. Olha. Olha a situação que se encontra isso. Entendeu? É o osso, meus amigos. Tem certas coisas que... Que é complicado. Mas, bronca besta. Vamos ver o que nós podemos fazer. Meus amigos, agora olha se eu não estou correto. Olha o tamanho desse martelo. Desse proporcional. Onde é que isso aqui bate? Isso aqui é uma... Parece que aqui é uma regulagemzinha. Para bater em cima da... Olha só esse bloco como está comendo lá dentro. Olha lá. Está vendo? Olha. Olha. Muito proporcional. Tomando esse martelo. Aqui, galera. Já está pronto. Pode dar só um tratamento do cano. Agora estou vendo o regulador aqui. Olha a situação que está. Agora eu vou ver se eu abro o regulador aqui. Que está duro. Já pelejei para abrir aqui. Saiu do cilindro. Não saiu do... Não abriu o regulador. Entendeu? Para pegar a mola para... Mas vou tentar. Eu não consegui abrir. Eu não consegui abrir. Você vê. Está mastigando aqui do lado. E não está abrindo. Cara. Não sei o que fizeram. Colocaram uma cola aí. Eu não sei. Dito domingo assim é ruim para mim. Conseguir um torno para prender. Mas o demais foi feito tudo. Só não abri ela. Que eu queria muito poder abrir para ver. Consegui tirar aqui. Tá? Eu tirei. Estou vendo que as mola estão perfeitas. Estão sujas. É normal. Esse policetalzinho aqui. Mas eu vou tirar ela. E eu vou verificar tudo certinho. Montar ela tudo certinho, né? Montar ela perfeitinha. Se Deus quiser. Mas mesmo assim, galera. Olha a situação que está aí. Não tem como funcionar bem. Não tem como funcionar bem. Tá vendo? De maneira alguma. Não tem como funcionar bem o negócio desse. Aqui. Já. Amontei tudo certinho. Agora eu vou para a parte da montagem aqui de castela. Essas coisas aqui. Ferrulho. Que eu saio de leve no caso, né? Tela contra e gatilho. Mas tanto aqui. Vou montar agora. Ver como é que fica. Terminei aqui a manutenção. Tá? Efetuiu alguns disparos ali a 18 metros. Com chumbo Pro Max. E... Por ser perto demais. O agrupamento foi bom. Não foi ruim não. Tá? O novo apoio é extativo. Fui lá naqueles tirolos lá no final. E... É isso aí. Bora ver se o cliente vai gostar. Vai aprovar. A manutenção tá feita. Desde já. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela força. E o apoio. Você ainda é o canal da Camuflaje Oliveira. Para esse canal ir mais além. Desde já. Muito obrigado. Um final de tarde. Domingo abençoado para todos vocês. Domingo abençoado para todos vocês.